Home Office Trabalhar em casa ganhou força em razão dos atuais acontecimentos do mundo. Este é o escritório onde eu trabalho. Sou psicólogo e estou realizando consultas à distância, online. Como pode perceber, quando eu estou trabalhando no computador, eu fico de costas para a porta. Não chego a fechá-la. Deixo a porta encostada, pois meus cachorros gostam de entrar e sair daqui toda hora. Até mesmo gravando um vídeo para esse canal, já aconteceu de um deles entrar bem na hora. A humanidade não parou para isso. Tipo assim, peraí, o petágico demitiu, foi meu cachorro que entrou, não se assuste. Durante meus atendimentos também já aconteceu o mesmo fato umas duas vezes. É até engraçado, o paciente acaba se assustando, mas fica calmo. Quando eu explico que é sempre um dos meus cachorros que está entrando. Quer dizer, nem sempre. Certa vez, há mais ou menos duas semanas, eu atendi a paciente que apresenta sofrimento por já ter vivenciado uma experiência anômala. Ela tinha visto e conversado com seu falecido pai. Ela não reside no Brasil. Então a diferença de fuso horário só permite que sua consulta se realize tarde da noite. Pois bem, a consulta prosseguia normalmente, quando mais uma vez a porta vagarosamente se abriu. Sim, era meu cachorro outra vez. Continuamos com sua consulta discutindo o que supostamente seu falecido pai havia falado. A paciente inclusive permitiu que eu revelasse a vocês parte do conteúdo da mensagem dessa experiência anômala com seu pai. Dentre outras coisas, ele disse... Tenho saudade quando você adormecia no meu colo, enquanto eu assistia a TV no sofá da minha sala, minha filha. Não preciso dizer o quanto isso a fez chorar. Quase no final da sessão, ela me faz uma pergunta muito estranha. Nossa, tem mais gente aí no consultório com você? Por que não me avisou? Essa pergunta veio após eu ter esbarrado no notebook e a câmera ter se deslocado um pouco pra minha esquerda. Então quando olhei para o canto da tela, onde estava a minha imagem, pude entender sobre o que a paciente falava. Havia alguém sentado no sofá atrás de mim. Não sei qual teria sido a sua reação, mas eu simplesmente saí correndo. Deixei a paciente sozinha na videochamada. Bem depois, quando me acalmei, voltei ao consultório. Bem devagar, pra ver se aquela pessoa ainda estava lá sentada. Não estava. Incrivelmente, a paciente permanecia na chamada. Olhos inchados de tanto chorar. E não parava de repetir. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Era disso que eu precisava. Me despedi. Música Música A CIDADE NO BRASIL